Senhor, Criança do jeito, né? Essa aqui é a imobiliária que vende o loteamento lá no Parque Rio Preto. Acabou de sair uma pessoa... Aê, Criança! Aê, Criança! Fale com a gente, Criança! Por favor, Criança! Olha só, ele está correndo da gente de novo, cara! O detalhe sócio da MT em Prendimento, e ele quer quem nos vendeu isso aqui. O Criança de Jouto, esse rapazinho e fezinho aí, possui algumas chácaras na região de Ulaí. Um belo dia, ele resolveu dividir essas chácaras em vários terrenos para poder vender. O problema é que esses lotes se tornaram irregulares, porque estão em área de preservação ambiental, e não conseguem infraestrutura adequada para construir cargos. Ou seja, esses terrenos estão completamente ilegais. O Criança, ele pode vender esses lotes? É um loteamento irregular, está embarcado, e ele não pode vender. Sobre o Criança, a sua vida já está sendo tomada através do Ministério Público. Existe uma ação civil pública tramitando a favor dos moradores. O que que os moradores novos, quando chegam aqui, que compraram, compram lotes, como que eles chegam assim, eles já sabem dessa situação ou vêm naquela ilusão? Simplesmente, comprar a chácaras lá e depois você vai saber se tudo é enrolar, se tem nada. Quais são as maiores dificuldades? Outra maneira a gente viu que é a alimentação, né? Que vocês não conseguem refrigerar os alimentos. Não sei só, você tem que comprar alimentação praticamente para comer no dia, porque não dá para ele socar. É, a gente compra só para comer no dia. Outras vezes a gente compra frito e deixa ela na gordura, né? Aí acaba comendo aquela carne velha, uma penta, né? A carne tem que comprar todo dia, se tiver dinheiro. Tem, se tiver dinheiro, tem que comprar. Não tem como dizer, entendo. O certo seria comprar tudo e armazenar. É, mas como? Não tem energia. Você faz faculdade? Sim, estou no quarto período de nutrição. Você estuda de manhã? À noite. Como que é quando você chega aqui? De ônibus. Aí o ônibus deixa até o último bairro aqui, porque não entra aqui. Sonho de um bebê? Sonho. Qual que é o seu sonho aqui? Ter energia. Você queria ter o quê? Um contador. Vou ver até o Facebook, WhatsApp, esse tempo. E aqui ainda não chega. Não, não. Tem criança que quer ver televisão, né? Quer distrair, quer brincar, sair para ir no vizinho à noite. Não tem como, porque é tudo escuro. Vamos ver como é a casa de alguns moradores de dia, né? Porque à noite não dá para ver nada. Ô de casa! Oi! Posso entrar? Posso. Olha que beleza. Como é que a senhora chama? Felicita. Tudo bem? Tudo bem. A gente pode entrar aí? Pode. Vamos ver como que é o almoço da dona Maria. Cadê a luz aqui, gente? Não tem energia. Não tem. Isso aí é a mistura. Olha, gente, não tem energia. Pode deixar a carne assim? Deve ser perigoso. É que tem. Não tem energia e não tem como ter uma geladeira, né? Alimentos sem conservação adequada se decompõem muito rápido e podem causar sérios riscos para a saúde. E explica isso melhor. É a nutricionista desde Lima. Perigo, são vários, né? Principalmente uma intoxicação alimentar. A pessoa tem um quadro de diarreia, de vômito e até a morte. Uma das vezes que a pessoa dá uma água, tem que beber água lá na torneira mesmo. A água está quente, a água precisa ter ali, né? Então me misturou, que é ruim, internado, sair seis dias. Foi de hoje para hoje, começou de novo, uma coca. Faz na hora, tem que comer na hora, né? O que te deixa mais triste, dona Maria? Não, é a falta de energia, né? Se a senhora tem que andar com isso aqui, como que a senhora segura a vela, o lanterno? Não tem jeito. Tem que acordar alguém. Mas tem que ir alguém, Damião. Aqui, não me chiquei, 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 não me chiquei ainda. Por causa da falta de luz, a senhora caiu? É, eu aí vou passar ali, quando poder, não correr mesmo. O que a senhora tem vontade de ver aqui? Você tem vontade de ver a luz. Esse pote é o último ponto de luz antes de a gente entrar no bairro. A partir de agora, só a luz da lua me alunia. Queria pedir uma coisa, tem como me desligar a luz? Eu queria mostrar pra vocês como é que é o negócio aqui. Desliga aí, por favor. Agora eu vou passar, é a única fonte de luz que a gente tem. Agora eu vou passar aqui. Olha aí, uns sete, sete e meia da noite. Não é meia-noite, né? É isso, é o breu, escureceu, você tem que todo o que? Tem que dormir, né? Tem que dormir, dá uma merceda. Tem que jantar de dia, pode até dormir. A senhora tem uma dificuldade, doença em casa. Meu menino precisa de tomar insulina todo mundo.